Vem, vem vindo ali Vem me agudir, acho que ouvi seu aço frio Fiquei até com o cabelo em pé, me deu arrepio Frio, quem vem vindo ali, taca, pegando numa perna só Só pode ser coisa ruim, como bem já dizia minha avó Diz que ele vem contado no rodar no rio Já sei quem é, já vi seu boné surgir no caminho Quando ele vê que eu me benci e que eu me arredo Pros credo, pros credo, soltam a galalhada Some na estrada, é o saci Vem me agudir, acho que ouvi seu aço frio Fiquei até com o cabelo em pé, me deu arrepio Frio, quem vem vindo ali, taca, pegando numa perna só Só pode ser coisa ruim, como bem já dizia minha avó Diz que ele vem contado no rio Já sei quem é, já vi seu boné surgir no caminho Quando ele vem contado no rio Quando ele vê que eu me benci e que eu me arredo Pros credo, soltam a galalhada Some na estrada Some na estrada Jerusalém